Oi amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês sobre a lojinha que eu vou deixar o endereço aqui embaixo mostro algumas coisas diferentes aqui em São Paulo, então se você é daqui de São Paulo pode vir conhecer essa loja vou mostrar as novidades, vou mostrar tudo que tem de novo nessa loja então bora lá que eu adoro vídeo assim lindo isso daqui, dá pra colocar caneta né, quem quiser, mas tava pensando em colocar pincel, 21,50 pincel de maquiagem, olha gente, amei demais pra colocar do lado, aí você coloca o algodãozinho né, que eu uso algodão também pra maquiagem e deixa esse aqui, ai gente, amei, esse daqui tá 14,50, lindo, lindo, lindo não sei se vocês vão ouvir, porque aqui tem o ponto de ônibus né, que fica bem aqui na porta, ó, nesse colégio mas olha gente, eu preciso de um desse pra pendurar a coleira dos nenéns, as guias, sabe? eu acho que eu vou levar um desse daqui, esse tá 17 tem um pouco mais escuro, mas eu gostei mais desse claro aqui, dá até pra pintar né, lixar, pintar de branco ou outra cor mas acho que eu vou levar um desse, vou contar as guias quantas que tem pra ver se vai dar certo olha, tem assim também, ó, que você pode pendurar algumas coisinhas e ainda tem a prateleirinha pra você colocar enfeite ou produtos né no caso deles, você colocaria tipo perfume deles e as guias, as coleiras embaixo porque na hora de sair já passa o perfuminho, pega a guia e vai embora uma coisa que eu preciso super, pano de limpar o chão tá 4,50 cada, tem do azul e tem do branco eu vou levar, porque lá em casa a gente tá precisando, acho que eu vou levar uns 4 ou 5 desse daqui vou aproveitar e levar esse daqui também, 3,75 que eu uso pra limpar os móveis que é tipo planelinha assim, ó, também, sabe? pra coisa que eu preciso, ando um negocinho desse aqui pra fazer, deixa eu colocar na câmera distante pra fazer mesa aposta, sabe? esse aqui tá 12 reais eu queria um assim, ó opa olha, que lindo é um moço elogio na loja tá querendo comprar tudo, e é verdade 12 reais lembro do meu avô, quando eu vejo esses senhores que bonitinho eu precisava também desses espelhinhos pequenos aqui 9,90, às vezes pra tirar sobrancelha, essas coisas eu uso da minha escova de cabelo vou dar uma olhadinha e outra coisa que é bom também é esse daqui, ó esse ventiladorzinho, tá 27 ah, deixa eu ver o preço desse espelho cadê o espelhinho que eu tava vendo ele tá 9,50 acho que antes eu falei olha que bonitinho isso aqui, ó pra quando você passa pra fazer maquiagem faz bruma, essas coisas passa bruma, essas coisas, né, ó você aperta aqui ai, gente, achei lindo uma coisa que vocês sabem que eu gosto que eu amo muito são organizadores, né olha esse aqui, gente 3,50 só esse aqui pra organizar maquiagem é maravilhoso nossa, gente ainda mais pra quem tem penteadeira, sabe? colocar assim, ó tudo separadinho sombra, batom rímel nossa, gente isso aqui é lindo, olha não vejo a hora de ter a penteadeira olha, tem maiorzinho assim pra quem quiser fazer o jogo pra colocar pincel, né e tem um pouquinho maior esse tá 5 reais, ó olha, gente esse aqui maior dá até pra colocar nossa, é verdade eu tenho uma gaveta de escritório acho que se couber uma caneta aqui acho que é legal pra deixar separadinho assim, ó pra quem tem filho em idade escolar que guarda em gaveta também, né de escrivaninha as coisas ó, pra colocar tudo separadinho muito legal adorei esse daqui que eu falei tá 3,75 gente, muito barato muito barato aí tem todo branco também dá pra colocar esse é 8,75 dá pra colocar também na dispensa, né tem maior tem de cesto muito legal olha assim também de acrílico 9 reais ó, aqui o que eu falei pra vocês pra organizar maquiagem ó aqui tá colocando até ferramentas essas coisinhas assim, né mas olha pra maquiagem gente, tá maravilhoso e eu achando que a loja do 14 tava estourando, né que na época era 12 e aqui no fim tá 9 olha esse aqui pra organizar geladeira 15 reais gente, que legal deixa eu colocar na câmera de longe olha muito 10 esse aqui tá muito legal pra pôr na geladeira, hein adorei, adorei adorei ó, o cesto maior tá 42,50 eu tenho esse daqui branco na lavanderia eu deixo tudo separadinho os produtos essas coisas, né adoro isso aqui agora olha se você vai fazer uma mesa posta ou um aniversário gente, isso daqui é de plástico sério quer ver? deixa eu ver aqui tá 5 reais deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui não consigo é, tigela plástico gente, é tipo descartável assim, sabe pra você colocar docinhos ou salgados gente, olha que lindo ele é todo dourado não sei se dá pra enxergar aqui a cor olha gente, que lindo e é também descartável mas você pode guardar e aí tem maior só que prata olha gente que lindo você colocar numa mesa de aniversário colocar salgados essas coisas adorei ah, eu gosto desses potes assim, ó de vidro esse tá 42 mas ele é maravilhoso pra você guardar coisa também na geladeira e tudo mais porque aqueles potes que eu tenho de acrílico eles vão esbranquiçando né vão ficando branco sei lá, estranho esse aqui é legal pra fazer já salada essas coisas deixar tudo separadinho pepino cortado cenoura na geladeira né tudo organizado ah, olha que legal ó 12 reais ele vem de cru e aí a gente pode pintar e colocar em decoração quando você comprar pronto você paga uma nota, né e esse aqui é só pintar 12 reais muito legal eu olho esses potes eu lembro que eu preciso comprar um desse daqui pro meu marido guardar eu quero organizar lá na parte da lavanderia é tudo nessas caixas assim, né igual eu vi lá na série de organizers lá do Netflix e eu queria um desse daqui pra colocar as ferramentas dele e um outro só pra colocar coisas do carro eu acho que eu vou levar dois esse daqui tá 19 litros 48,50 mas eu acho que vai dar super certo aí um fica pra coisa de carro e o outro fica pras ferramentas e gente que é tipo o que eu fiz lá só que pequenininho 4,50 que eu fiz aqui vou deixar nos cards pra vocês verem olha isso daqui pra colocar no porta guardanapo gente que luxo olha 5 reais tem assim tem nessa cor também nossa muito lindo amei nossa olha essas canetas que lindas tem também de 2 tons olha 12,50 cada linda 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 bom gente bom gente então esse foi o vídeo de hoje se você gostou aproveita e já deixa seu like que ele é e sempre vai ser muito importante pra mim e se você não é inscrito no canal aproveita e já se inscreve porque vai ter muito conteúdo aqui em São Paulo muitos achadinhos muita coisa diferente tá então aproveita e já se inscreve e ativa o sininho aí pra receber todas as notificações um beijo até amanhã e aí e aí